O que um lateral precisa para ser considerado de alto nível? Nesse vídeo nós vamos te mostrar justamente responder essa pergunta e vamos mostrar as características que um lateral precisa, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Se você joga de lateral, parabéns, você chegou no vídeo certo. Esse vídeo aqui vai ser um manual completo que você precisa saber para que você seja um lateral que se destaca onde você estiver. Isso não importa se hoje você está em uma escolinha, projeto, base ou até mesmo quem sabe você está em um profissional. Importante falar, todo o conteúdo que você vai ver aqui, ele foi tirado da aula 105 do Centro de Formação de Geração de Atletas como jogar de lateral no futebol moderno com o Felipe Almeida. E aí quem é esse Felipe Almeida tem experiência como treinador de futebol da base de times como Fortaleza, Ponte Preta, Paraná, Aldax. Então realmente aí é um cara que está envolvido com esporte, ele entende do que ele está falando. Então antes que você olhe para mim e me pergunte, ah, jogou aonde para estar querendo me ensinar isso ao vídeo lateral? Não, não se preocupe comigo ou se eu quero que o Filipão aí vai ter para poder te falar. E pensa comigo, você vai ter acesso a um conteúdo de um cara que ele está vivendo isso todos os dias, treinador de futebol, de times de Série A. Então você tem sim o que aprender com ele, ele é um cara que também faz aquela parte de ser olheiro, né? De selecionar, avaliar e dizer se algum atleta vai entrar ou não no clube. Então com certeza ele vai ter muito aqui para poder te ensinar. Tá, eu sei que eu ainda não me apresentei, meu nome é Gustavo, sou aqui um dos integrantes da geração de atletas e eu estou aqui hoje para poder te ajudar a você se preparar profissionalmente aí para o futebol, tá? Você conseguir entender como é que você vai conseguir subir de nível e hoje o conteúdo é para você que é lateral, tá bom? Então se você quer aprender aí como jogar no futebol moderno nessa posição, se inscreve aqui no canal, porque nós produzimos conteúdos específicos para o futebol. Se você fala assim, YouTube, gostei desse canal, vou me inscrever, vão chegar a outros vídeos nesse estilo para você. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos de alta qualidade assim como esse. Veja aí agora quais são as principais características que um lateral precisa ter com o Felipe Almeida. Então vamos começar já com proteção da bola do lateral. Então eles falam de proteção da bola, de ultrapassagem, e aqui na ultrapassagem já vamos ramificar lá para frente, porque tem momentos que o lateral vai ultrapassar por fora, que é lá perto da linha lateral mesmo. Tem momentos que o lateral está ultrapassando já por dentro, por dentro do campo ali, é uma capacidade do lateral moderno. A recepção da bola, hoje se você ainda não ouviu falar do domínio orientado, da capacidade de dominar para frente, é uma nova capacidade do lateral moderno. Desmarque, né? É importante esse lateral, se está todo momento desmarcado e a altura, o professor Otávio, do nosso Fortaleza aqui, ele sempre fala da regulação da altura que esse lateral ali trabalha, né? Se ele trabalhar em uma altura mais alta, pode ser que ele sofra mais pressão do adversário. De repente, se ele trabalhar em uma altura mais baixa, pode ser que ele vai estar mais desmarcado. Posição defensiva, a gente está falando de posição corporal, tanto na abordagem de um contra um, tanto na abordagem de bola descoberta. Você não entende que a bola descoberta é aquela bola que o adversário está pronto para fazer uma bola longa, ter uma bola diagonal, rebater, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer esse domínio dessa bola longa, então, rebater defensivamente é importante. Infiltração e ultrapassagem, tem similaridades ali. O desarme, né? Que vai também com a posição do corpo defensivo ali. Cobertura da linha, né? Falamos de linha mais uma vez. Drip, um lateral ótico, um recurso técnico é importante. Passe e cruzamento, né? O passe e cruzamento precisa ser de uma assertividade bacana. Bom, você viu aí, todos esses pontos são fundamentais se você quer se desenvolver como lateral. É indispensável que você faça isso. Ah, mas como é que eu faço isso, Gustavo? Mano, aqui no canal, inclusive, você consegue ter acesso a vários vídeos de treino mesmo, vídeo com treino, com exercícios que você pode aplicar na prática, isso que o Felipe Almeida falou. Inclusive, nós temos aqui vídeos te mostrando exercícios que você vai precisar. Eu não vou querer ver desculpa. Você consegue com a bola, uma parede e cronômetro. Pô, todo mundo tem isso. O cronômetro você tem pelo celular. Você tá assistindo esse vídeo, você tem o celular. Bola, quer jogar futebol e não tem uma bola, pelo amor de Deus. Parede, se você tem uma casa, se você mora em algum lugar, você tem uma parede. Então, não tem desculpa. Com esses três pontos, você consegue aí estar fazendo treino sozinho. Mas calma, não é pra você sair agora pra poder assistir. Agora você vai entender quais são as características ofensivas e defensivas de um lateral. Então, vamos continuando no vídeo aqui. E antes, muito importante, Felipe Almeida vai te dar um aviso aqui, que é, se você realmente quer levar o futebol a sério, você precisa entender isso. Então, presta muita atenção nesse recado que ele tem pra você que joga de lateral. Você se preparou, você se dedicou, você tá se recuperando, aí vai chegar na hora do jogo. Aí você é desligado e você não sabe se a sua equipe vai jogar com linha de três na saída de bola. Se você é o lateral, você vai participar dessa linha de três e você vai se espetar lá como extremo. Se você não sabe como a sua equipe joga, você precisa saber hoje. Depois, você catar o seu telefone, mandar uma mensagem pro seu treinador, pro seu melhor amigo, com auxiliar técnico, pra quem se mais confia com a gente. Qual o nosso esquema? Como que a gente ataca? A gente muda do momento defensivo? Como que a gente defende? O que o meu treinador espera que o lateral faça? Porque mais do que o Felipe falar, você precisa saber do seu treinador. Você precisa saber se você quer o seu treinador que é um lateral que chegue mais no fundo, que participe da saída de três, que joga pro lê, que joga pro fora. E eu tô falando parece uma brincadeira, mas tem jogador que não sabe. Tem jogador que entra ali, tá jogando de bola na sua lateral e vai te vai. Entender como a sua equipe joga. Eu vejo vários e vários jogadores que isso somente entra lá em campo e vai, não sei, vai jogar automaticamente. Não tem entendimento do estilo de jogo, do modelo de jogo da sua equipe. E, assim como todas as posições, como o Felipe falou aí, é necessário você ter entendimento de jogo, pro lateral não vai ser diferente. Perceba uma coisa, um treinador do Fortaleza, um time de Série A, tá te alertando sobre esse ponto. Não sou eu que tô te falando. É um treinador com bagagem que está te falando isso. Então, leve isso a sério. A maioria, e aí você começa a pensar, pô, eu quero me destacar, quero chegar em campo, quero ser o melhor. Eu sou o melhor. Mano, então vamos aqui, vamos aqui, tá apresentando uma oportunidade pra você. O cara tava falando, o Felipe Almeida aqui falou, que com esse ponto você já consegue, você tem que fazer isso. E a maioria dos atletas, dos jogadores, da sua posição, inclusive, não pensam dessa forma. Acham que é só chegar lá e jogar. Tá aí uma oportunidade de você se diferenciar. Pega o que o Felipe falou e comece a colocar em prática. Assim, vamos para as principais características ofensivas e defensivas do lateral. Mas antes, tenho que te relembrar, porque eu sei que muitos estão assistindo aqui. Você que tá assistindo aí que não é inscrito, clica aqui embaixo e se inscreve. Isso nos incentiva e mostra pro YouTube que você tá gostando desse tipo de conteúdo e vai te mandar mais. Veja agora aí o Felipe Almeida explicando. O momento ofensivo é quando o seu time tá com a posse de bola e você vai atacar. É simples assim, tá? Sempre quando o seu time tá com bola. Então, um jogador com boa capacidade de entendimento do modelo de jogo, se você precisa saber o que o seu time faz quando você tá com a bola. Quando a bola vai sair do goleiro, onde você vai estar, quando a bola tá chegando, se o seu passagem é por dentro ou por fora, você precisa saber disso. Controle de profundidade, cobertura e quebra de linha. Isso aqui é muito importante pra que a gente consiga ter esse controle toda hora no momento ofensivo ali e pressionar ali. Repertório técnico de ataque e de defesa. Se a gente precisar ter um repertório ofensivo ali de drible, defensivo ali, de repente, tirar uma liga de SD, a gente até tá juntando os dois momentos aqui, tá? Vencer confrontos de ataque um contra um e de defesa. Eu preciso ser um lateral mais completo ali. Então, tanto no ataque quanto na defesa, a gente precisa vencer esse confronto. Porque, então, se você não vencer um confronto contra o adversário e só perder a bola, você vai sair do jogo. Não adianta a gente inventar aqui, não. Se você tá pegando a bola e quando vai pra um contra você toca pra trás, você vai sair do jogo. Você precisa vencer esse cara e chegar no fume cruzado. Isso é obrigação do lateral. Fisicamente, entregar potência e resistência, a gente sempre fala, né? O lateral dos poucos caras que quase não saem do jogo. Já pensou que o treinador às vezes tá pensando no ataque? Vou tirar o lateral porque ele pediu pra sair. Tamo morto. Difícil. Precisa ter o comprometimento de resistência. E a potência? No momento decisivo lá no fundo, você vai precisar correr mais rápido, utilizar a sua potência pra atacar a área. Fazer as ultrapassagens por dentro e por fora. Qual é o momento de ultrapassar por dentro? Quando o seu extremo estiver lá perto da área lateral. Qual o momento de ultrapassar por fora? Quando o seu extremo estiver por dentro, você vai passar lá perto da área lateral. É muito importante você saber e a sua relação com o seu beirada, essa relação de jogador pra jogador, Gustavo, fundamental. Uma estrutura média, né? Para defender as bolas aéreas ali sem perder velocidade. É muito interessante ali atacar a área adversária e aí esse atacar é aquela questão de precisão. Mas mais do que ser muito preciso é você fazer a bola chegar lá. Todos eles são muito agressivos com a função. Bem provavelmente que você não tem todas essas características, né? Se você tivesse, provavelmente você já estaria muito na frente, já tinha virado aí um jogador caro, nem ia estar querendo ouvir o que a gente estava falando aqui. Mas enquanto você não se desenvolveu e tem todas essas características, tá aí o nosso canal aqui do YouTube justamente pra isso, pra poder te ajudar a você se desenvolver. Além disso, o conteúdo mais profundo ainda tem o CFGA, o Centro de Informação de Geração de Atletas, que é justamente pra isso. Você se preparar de forma profissional para o futebol melhorar as suas características. Nós estamos aqui de fato pra poder te ajudar a se desenvolver dentro de campo. Agora tá aqui uma questão, você precisa ter clareza de quem você é como jogador. Coloca aqui nos comentários que a gente quer saber quais são os seus pontos positivos e quais são os negativos que você tem da sua posição, tá? Coloca aqui nos comentários que nós vamos estar lendo isso daí. Vamos agora para as funções defensivas do lateral. Posicionamento na última linha com seus defensores. Não adianta você estar nem muito atrás nem muito na frente. Você precisa estar preciso ali. Saber o momento de quebrar a linha. Quando é que você tem esse momento, Gustavo? Percepção. Você tem que estar de olho na bola, você tem que estar de olho no adversário, você tem que estar fazendo essa leitura de onde essa bola vai estar e se você consegue sair da linha e fazer essa quebra ali. Saber o momento de fazer uma cobertura defensiva, seja para o seu volante, seja para o seu zagueiro. Ter um bom duelo de um control defensivo a questão de agredir o pé bom, Gustavo. É muito importante eu saber se o meu adversário é descer ou canhoto e tirar essa perna na bola dele. Cuidar de bolas altas, a gente já viu o Danilo cabeceando diversas bolas altas ali e cuidar da profundidade. Onde que é a profundidade? As minhas costas. Eu preciso estar com o topo perfilado para correr para trás se for necessário. Me responde aqui uma coisa agora. Quantas oportunidades você teria se você tivesse todas essas características? Você já parou para pensar nisso? E outra coisa, me responde aqui. Pensa aí comigo. Se você tivesse essas características sua chance de se profissionalizar seria maior ou seria menor? Bom, eu nem preciso esperar você responder. Todo mundo sabe, todo mundo concorda que seria maior. E é por isso que você deve continuar se desenvolvendo. No futebol não tem isso de parar de se desenvolver. É um caminho contínuo. Nós estamos aqui para te ajudar com esse processo. Nós liberamos para você ver que realmente estamos compromissados em te ajudar. Nós liberamos uma aula do CFGA de forma gratuita com o Arthur Botilheiro. Arthur Botilheiro é um analista de desempenho inclusive de jogadores que jogam hoje na Europa em times grandes europeus inclusive jogadores que passaram já pela seleção brasileira e que ele está analisando o Pedro Silva um dos integrantes daqui do Geração de Atletas e que está em busca do profissional. Logo em breve vamos torcer para que ele chegue ao profissional. Ele analisa ação por ação detalhe por detalhe fundamento por fundamento e faz uma análise completa do Pedrão e nós liberamos esse conteúdo. O Pedro estava jogando tanto como zagueiro quanto volante mas eu tenho certeza que o que você vai ver nessa aula vai te ajudar também como lateral até porque todo mundo precisa dar um bom passo então existem fundamentos que vão ser comuns a qualquer posição então realmente vai te ajudar mesmo que você seja no lateral. E também vamos deixar aqui no final do vídeo uma playlist somente de treinos técnicos para que você possa também se desenvolver na prática. Você vai estudar e vai aplicar. Não tem outro caminho para que você se desenvolva. Estamos juntos nosso compromisso é que você evalua no futebol. É isso estamos juntos até a próxima.